Na madrugada do último sábado, 15, pelo menos três outdoors que criticavam o presidente Jair Bolsonaro foram derrubados e queimados em Corumbá, Mato Grosso do Sul. As peças foram destruídas dias antes da visita presidencial para a inauguração da Estação Radar, do aeroporto da cidade, que deve acontecer na próxima terça-feira, 18. Os outdoors foram patrocinados pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF. Instituição que critica a postura do governo Bolsonaro na condução do país em meio à pandemia de Covid. Brasileiro tem que enfrentar um segundo inimigo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que insiste em seguir na contramão do Bolsenso e força a barra para encerrar ou alfrouxar o distanciamento social. O que tem se mostrado o meio mais eficaz de salvar vidas nessa pandemia, diz o site do SINASEF. As placas chamadas de Outdoors da Morte apresentavam mensagens como A Morte não pode governar o Brasil. Fora Bolsonaro e, se puder, fique em casa. Fora só Bolsonaro. A SINASEF, que considerou um ataque à liberdade de expressão, registrou um boletim de ocorrência. O caso está sendo tratado como dano qualificado, por motivo egoístico e com prejuízo considerável para a vítima. A Morte apresentavam mensagens como